Estreia nesta festa, as nove horas da noite, em Itaiaem, na rodovia Padre Manuel de Móbrega, de nove troféis de Itaiaem. Este é o avião do Circo Estampoviche, que estreia nesta festa, as nove horas da noite, em Itaiaem, na rodovia Padre Manuel de Móbrega. Este é o avião do Circo Estampoviche, que estreia nesta festa, as nove horas da noite, em Itaiaem.